Você falou que vai editar pra parecer que o Alan ganhou todas. É, ué. Ninguém vai perceber, mano. Todas. Ele ganhou uma, só tem que editar uma no... Pô, tô no... Pra você, né, Fal? Tem que editar todas. Entendi, entendi. Tá no jogo, hein? Tá no jogo? Pô, convidei eu aí. Ô, o X, você já experimentou baixar o volume do microfone dentro do jogo pra ver se resolve? Já, já. E eu abaixei. Ninguém me convida. E o salvador de alho do Fal? Mano, tá lá. Ô, e sabe uma coisa, velho? Eu tô querendo comprar um de salvador de alho pra mim. Pra deixar lá, claro, dentro de alho. Nada mais do que isso. E aí, mano, porque é mó eficiente. Mano, a atriz tem um bagulho que, tipo, ela pega, ela bota, tipo, a cebola e alho dentro de um negocinho que tem uma cordinha. Tipo um brinquedo do Toy Story. Daí ela vai dando corda no brinquedo, assim, ó. Essas medianas. Gente, eu quebrei um copo, cara. Eu quebrei um copo. Eu quebrei um copinho lá. Deixa eu mudar um copinho aqui. É um padrão, né, ou não? Rapidinho, que eu quebrei um copo, viu? Vou tá limpando aqui, viu? Você quebrou um copo? Quebrei, eu dei um... Ah, mano. Isso é, você já pode mudar as coisas agora? Eu preciso parar de fazer gesto, mano. Já volto. O calão que quebrou um copo, mano. Ele quebrou um copo, mano. Ele quebrou um copo. Mano, eu fui... Eu tava falando sobre o salvador de alho do Fal, mano. Daí eu fui fazer um gesto com a mão. E aí eu quebrei o copo. Eu não sei como eu fiz isso, mas eu fiz. Eu vou limpar, já volto. Era um copo Stanley? Ó, dá pra fazer personaliz...